Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado desde já pela sua companhia e vamos juntos mais uma vez falar sobre assuntos importantes, temas que vocês acabam sugerindo com relação ao operacional, não só para day trade, mas para scalp, para swing trade, enfim, comportamento, entre outras variáveis que são importantes no nosso dia a dia. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre gap e claro, a psicologia por trás do operacional em dias como esse, onde o mercado acaba tendo uma movimentação bem expressiva. E a gente teve dois pregões bem interessantes, hoje dia 5 de abril e o pregão de ontem também, dia 4 de abril, o mercado acabou tendo uma movimentação bem específica e que eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito disso. Antes de mais nada eu queria fazer um convite aqui para vocês, o convite de vocês se inscreverem no canal, não deixem de participar, são elas que acabam trazendo para a gente aqui vídeo-aulas mais interessantes com tópicos e temas mais relevantes para o operacional de vocês, para sanar as dúvidas de vocês, está ok? Convido também vocês a acompanharem o mini curso, as aulas grátis que eu disponibilizei de scalp e também para quem quiser me acompanhar lá na minha sala, durante todo o pregão, lembrando que é gratuito o acesso, o link para que você realize o seu cadastro, ganhe acesso à minha sala e também algumas plataformas gratuitamente, está sempre aqui na descrição dos meus vídeos, tá? Esse cadastro não demora mais do que 4 minutos da sua atenção, 3, 4 minutinhos você já realizou e ainda assim ganha também acesso a algumas plataformas gratuitamente. Também tem aqui alguns canais que eu recomendo, que é o canal do Igor, o canal Mago Finesse, um dos professores que eu tive, e o canal do André Moraes, que também é um dos professores que eu tive, são canais aí que eu recomendo para vocês, tem muito material gratuito. Inclusive, nós estamos desenvolvendo muita coisa juntos aí, eu e o André, eu e o Igor, para trazer novidades aí para vocês. Vindo agora para a câmera aqui, direto com vocês, nós vamos falar sobre essa questão do psicológico por trás de um pregão que abre em gap. Eu queria falar para vocês sobre a leitura dinâmica e, claro, price action. Quando a gente fala de leitura dinâmica, de price action, quando a gente tenta entender o mercado de uma forma mais simples, mais objetiva, a gente vai chegar a uma conclusão juntos muito fácil aqui, que é a de o quanto o mercado oscila em média. Eu vou fazer uma pergunta para você que está há mais tempo, que vai ser bem fácil responder, mas para quem está chegando agora, é fácil coletar essas informações em qualquer plataforma gráfica. Quanto o mercado oscila em média diariamente? Quando eu falo mercado, a gente pode pegar o Ibovespa, a gente pode pegar o índice futuro, o dólar futuro, ou qualquer outro ativo, pode ser Petrobras, Vale, Itaú, enfim, qualquer outra ação. Você tem um comportamento dinâmico médio. A gente chama isso até de volatilidade histórica. Entendendo qual é a volatilidade histórica de um ativo, você consegue ter noção de mais ou menos como ele se comporta na maior parte do tempo. Por que eu estou falando mais ou menos? Porque ainda assim nós vamos ter exceções. Pode ser que um ativo que oscila 1,5% para baixo ou para cima em média, em algum momento ele suba 4%, 5%, o que é menos provável. Então, quando a gente coloca isso dentro de uma curva, para que você consiga ter o maior número de amostras possíveis na maior parte do tempo, você vai ter uma média provavelmente de 1,5%. Quando nós pegamos o pregão do dia 4 e do dia 5 de abril de 2018, nós percebemos uma movimentação bem expressiva. No pregão do dia 4, o índice esteve caindo cerca de 1,2%, 1,3%, mergulhou até 1,7% de variação negativa. Depois ele vira e vem até para o positivo. Então, a gente tem que entender que lá naquele ponto onde ele chega a 1,5%, 1,7% de variação, por mais que você tenha evidências gráficas de que a tendência está ainda predominando, as vendas lá vão começar a ficar muito mais perigosas estatisticamente falando. E quando isso acontece já na abertura, ou seja, com uma abertura em gap, a gente procura evitar fazer a venda. O amador não. O amador leu a notícia que está em qualquer página, em qualquer site gratuito, ou normalmente em alguns que até nem são tão relacionados ao mercado. Às vezes ele assistiu no Jornal Nacional, assistiu no último jornal possível, meia-noite, viu lá o pessoal comentando no noticiário. Bolsa agitada, com um quadro negativo, investidores estressados, preocupados com a seguinte situação. Aí no dia seguinte ele abre ali a página dele, abre as plataformas, dá uma olhada em qualquer site e vê também meia dúzia de informações negativas. E isso faz com que o trader, com que o operador, principalmente iniciante, crie um pré-conceito de como o mercado vai se comportar. Porém, como o mercado já abre guepado, ele já está precificando grande parte de todo esse humor negativo que o mercado tem. Então, por isso ele abre com 1,5% de queda. E se você sabe que estatisticamente falando, historicamente falando, ele oscila 1,5% na média, quando ele atinge 1,5% de queda, você tem que começar a tomar um pouquinho mais de cuidado, especificamente se é abertura. E é aí que nós que estamos há mais tempo no mercado, que temos mais experiência, enfim, estamos passando na maior parte do tempo esse tipo de informação para vocês, a gente tem duas atitudes. Ou a de não fazer nada, ou a de fazer o contrário do que o mercado está demonstrando naquele momento. É claro que a gente usa algumas evidências técnicas. Nós vamos sempre se apoiar em um ponto de suporte, em um ponto referência através das retrações de Fibonacci. Nós vamos se apoiar também na variação percentual nesse caso. Nós vamos usar a sinalização de ponto de retorno. Para quem não sabe, acompanhe as videoaulas que estão disponíveis no canal e você vai entender isso perfeitamente. Quem ontem se concentrou mais em tentar achar a mudança de comportamento para pegar o movimento de correção desse 1,5%, 1,7% de queda, vai provavelmente entender que valeu muito mais a pena do que ter ficado concentrado na venda. Tem a transmissão ao vivo do nosso operacional do pregão de ontem, que está disponível no YouTube. E é legal vocês também assistirem a essa transmissão do pregão de ontem, que está lá no meu canal. Isso vai dar uma ajuda para vocês entenderem isso na prática. E no pregão do dia 5, a gente teve o oposto. Com a questão da votação em relação ao julgamento do Lula, com a possibilidade do habeas corpus ou não, a gente teve hoje o mercado se comportando exatamente na condição oposta. Hoje o mercado abriu com um gap muito forte de alta e chegou a atingir a variação de 2% no índice futuro de alta. E o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente o contrário, porque há uma parte psicológica por parte dos traders, um otimismo gigantesco, mas há a razão e a prática, que é o que a gente deve colocar no nosso operacional, para que a gente tenha maior probabilidade de extrair resultados positivos no médio e longo prazo com esse tipo de comportamento. Nós vendemos então o índice logo depois da abertura, na região dos 540, colocamos um stop a 655, salvo engano a máxima ficou em 620, 625, e o mercado veio para o que era o nosso alvo, deu 540 pontos naquele momento. Então percebam que a gente isolou a parte psicológica, independente de ter notícia positiva ou não, a dinâmica é operacional através do gráfico e usando padrões estatísticos. Se estatisticamente falando o mercado oscila 1,5% na média, quando ele atingiu 2% de variação logo depois da abertura, às 9 da manhã, a gente tem que entender que não é saudável efetuar uma compra. Então falando no vídeo de hoje sobre abertura em gap e a parte psicológica que tem por trás disso, a dica para quem está começando é essa, evitem ficar alienados a algo que você leu e que você interprete que o mercado vai precificar aquilo o dia todo. Você acha que ele abriu subindo 2%, ele vai para 3%, para 4% e vai ser muito produtivo só comprar. E não é assim. Muitas vezes você acaba se posicionando na contramão por conta disso. Lembrem-se sempre, o preço afastou da média móvel, afastou da média de comportamento dele, ele tende a voltar para essa média. Se você vai no estádio de futebol, você tem uma média de altura das pessoas que estão lá. Se tiver 50 mil pessoas assistindo um clássico de futebol, você vai ter uma média. Vai ter alguém que tem a altura de um jogador de basquete, vai ter as crianças que estão lá assistindo também, e no final você vai ter uma média. Provavelmente essa média deve ser o quê? Entre 1,70 e 1,80, muito provavelmente. Se a gente quiser abranger ainda mais essa curva, a gente poderia colocar entre 1,60 a 1,80. Então a gente chegou à conclusão de que em um estádio de futebol essa é a média. Quando você está estudando, você tem uma média para que você consiga passar no trimestre, no semestre, e chegar lá no final do ano e passar de ano. Certo? Isso. Desde a época do colegial. No mercado é a mesma coisa. Os ativos também se comportam dentro de uma média, exceto em situações onde a gente tem uma catástrofe ou uma notícia muito bombástica que vem a mexer muito mais do que essa média. Então, abertura em gap se concentre em filtrar a questão das notícias e partir mais para uma análise imparcial. Sendo imparcial, você vai perceber que a distorção já levou os preços provavelmente para onde ele precisava estar, e que há uma probabilidade grande dele recuar voltando para a sua média, que é a maior probabilidade. Está ok? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, no vídeo de hoje. Lembrando aí, né? A pedidos de vocês, a gente está preparando mais um curso para vocês aí. Então, esse trabalho gratuito que eu venho fazendo no YouTube tem sido algo extremamente satisfatório para mim. aqui no programa também do InfoMoney, que a gente faz semanalmente. Isso tem ajudado o maior número de pessoas. Muito se fala sobre informações gratuitas. E o pessoal que está seguindo, evoluindo, cada vez mais buscando mais informação, querendo mais conteúdo, querendo mais informação técnica, principalmente agora com relação ao operacional, ao clicar, a tomar a decisão realmente de compra ou de venda. e a gente está preparando algo bem legal para vocês e que em breve a gente vai divulgar aí também, está certo? Mais uma vez, muito obrigado. Meus parabéns para cada um de vocês que estão buscando conhecimento. Desejo a todos vocês bons negócios, bons investimentos, saúde e paz. O restante, juntos, a gente corre atrás. Muito obrigado e até o próximo programa.